Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Extreme Destroyers, dessa vez aqui galera Tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, e bom galera, dessa vez eu tô aqui com uma possível nova série no canal Que é o jogo Outlast, eu acho que todos vocês já escutaram, né, Outlast, então Eu nunca joguei, né, só vi no Youtube, mas eu só vi um pouco a parte Então, do começo e o final eu já sei o que vai acontecer Então vamos dar um novo jogo aqui Cadê? Aqui o mouse Vamos no... normal Como é a primeira vez que eu jogo? Outlast, tá Bom, vamos lá, né É a primeira vez que eu jogo, então... Mentira, não é a primeira vez que eu jogo Eu já joguei um pouco, né, tipo, só pra ver como que é o jogo E eu já me caguei a primeira vez que eu vi, né, mas... Fazer o que, né Vamos lá Vou só esperar carregar E galera, muito obrigado mesmo ao 221 inscritos, galera Muito obrigado mesmo Vocês são incríveis Agora a gente vai rumo a 300 mil... a 300... a 300 inscritos, né Começou Caso alguém queira ler, tá aí, ó Começou a attend a this weekend's seminar on Beulah Avenue, in Pueblo E se você for out late tonight, você tem um acessos em voo-flying helicópteres Near Silverthorne e Lettel Seems the Arab Battle Park Services will be spraying for infestation of box-helmed boats I do keep all vantage of the indoors between the hours of 10 and 3 in the end E se você for out late tonight, você tem um acessos em voo-flying helicópteres E se você for out late tonight, você tem um acessos em voo-flying helicópteres Eu vou daqui pra vocês, tá? Você não me conhece, tenho que fazer isso rápido, eles podem estar me monitorando Eu fiz uma consulta de duas semanas... não, de duas semanas no software das instalações do sistema psiquiátrico Murkoff É um monte... em um monte massivo... massivo Eu estou invadindo todos os tipos de acu... não, peraí Eu estou invadindo todos os tipos de acordo de não divulga... de não divulgação agora E sério, fodam-se esses caras... coisas terríveis acontecem lá, não entendo isso Não acredito em metade das coisas que vi Médicos falando sobre terapias do sono indo ainda mais profundo Achando uma coisa que estava esperando eles na montanha Pessoas estão sendo machucadas e Murkoff está fazendo dinheiro Isso precisa ser exposto Bom, vamos lá então né Não faz isso cara, você não... Beleza, estou no controle já Ooooooooooooooo Que mancada hein Hummm... acho que aqui não tem nada logo de início Deixa eu ver aqui no chão É aqui no chão também não tem nada, beleza É só um lugar fechado Então vamos lá Beleza Fecha Vamo lá Vamo lá Farsa de uma organização de caridade O sinal de telefone e celular foi interrompido Abrust... 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 Abrustantamente Um quilômetro atrás Mas parece mais... Com bloqueador do que com um simples... Com uma simples perda de sinal Arco Brasso Murkoff tem um longo histórico de lucro disfarçado de caridade Mas nunca em um solo americano Independente do que eles queriam fazer aqui Tinha que ser grande Pode ser que essa história seja finalmente o fim desses bastardos Então tá né amigo Se tu diz... Não Cara, você ainda tem a chance de vazar Pega o carro, arruma o portão Não vai pra lá velho Não faz isso com a tua vida não Você tem a chance de ter filhos Não faz isso não Não faz isso não vai Deixa eu ver se aqui não tem nada né Sempre bom dar uma olhada antes de partir Tem uma nota... É, acho que não Vamos lá Deixa eu ter chance de vazar daqui cara Não faz isso com a tua vida não Você pode ter famílias Pode ter filhos Vamos lá mano Aí Beleza Ai Meu Deus do céu Vai dar muito ruim Bom né, vamos lá Bom né, vamos lá Você não vai estar de novo não Ou sua... Sua... TV do capiroto Alguém arrombou a porta hein Não é bom senão não Não é coisa de Deus não Vamos lá Aqui quer dizer alguma coisa Pilhas, baterias, pilha... Aqui bateria, bateria Beleza Eu vou tentar olhar o máximo tá galera Se eu esqueci alguma coisa me desculpem Mas eu vou tentar olhar o máximo Uma nota aqui ó Vou olhar aqui pra vocês Beleza, vamos lá É... Estudos da terapia O paciente alega ter progredido no estado de sonho lucido autodirecionado Atividade de motor mofogênico observada em uma escala com par Prescendentes continuam no estágio 4 do programa hormonal Diagnósticos Esperometria não resolveu a acumulação bronquial Centrífuga hematocria falhou novamente em separar eritróxidos Não sei o que é isso Atentamente preocupante Imagem de ressonância magnética Revelou um ciclo de movimento ocular Rápido Arritmido Arritmico Arritmico Riso no estado de movimento ocular não rápido Não rápido Notas de entrevista Billy perguntou sobre o andamento da ação judicial da sua mãe contra Murkoff e o asilo Isso representa uma brecha catastrófica na segurança Apesar das alegações do Billy de que ele descobriu a verdade Nós somos sangrentos Dr. Traeger Nota O único Traeger nos registros da companhia O único Richard Traeger é o executivo de pesquisa e desenvolvimento Todos os enfermeiros e o pessoal da segurança devem ser questionados As câmeras de segurança serem aumentadas Incluindo-se análise biométrica Sistema Psiquiátrico Murkoff Projeto Wall Wall Rider Monte Massive Clorado Tá bom? Tá bom, né? Ah, não vou ali mesmo? Fiquei 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 Tem certeza sucia O cara escreveu uma nota. Você não pode lutar com eles. Você tem que morrer. Você pode deslocar as portas principais. Com segurança e controle. Você tem que sair desse lugar terrível. Estou dentro. Corpos por todos os lados. Sangue e marcas de queimaduras. Cabeças alinhadas como se fossem garrafas em um bar. Corpos de cientistas a Murkoff pendurados no teto. Seus emblemas dizem. Cientistas de pesquisas avançados Murkoff. Os modos operandi de Murkoff sempre foi de lucrar com a exploração de supostas obras de caridade. Segundo eles, foda-se o terceiro mundo. Mais bilhões para nossa conta corrente. Como o Murkoff achou que ia fazer dinheiro com um prédio cheio de pessoas loucas. Tem um tipo de policial com uma força especial espetado como um porco em um churrasco. Ele me disse para ajudar fora daqui. Logo em seguida morre. Preferia receber esse conselho quando eu ainda podia sair pelo mesmo caminho que entrei. É, eu falei para você não entrar. Mas o que você ouviu? Você não ouviu, seu idiota? Ah, mano. Ah, não, mano. Será que o Chris Walker está aqui, velho? Mano, mas eu não fiz nada, velho. O cara maluco já está aqui. Abre essa merda. Fecha. Tô nem aí. Cadê o cara, mano? Tá, vamos, 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 vai. Se eu me ferrar eu volto de novo aqui nessa parte. Será que tem alguma coisa aqui? Alguma nota? Se eu brilhar eu volto de novo. Deixa eu ver. Se eu brilhar é o seguinte o que tem. A gente não tem nada, só um corpo mesmo. Tá, vamos para a próxima. O que vai passar aí? O que foi embora? Abreu. O que foi atrás? Mas quem é você, então? I see, merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay, new objective, save the mine in common. So, let's grab this here. Look at this, man. This here looks like something, not like an organ. Here, there is a paste. Let's go. I don't want to read, guys. I'll let you read, okay? Here, here. Here, here. And here, pause the video and read. That's a lot for me. The guy will appear behind me when I'm reading. Okay, I know it's for this side here. Okay, I'm going there. Here, there's something I remember there. I'm going there. Let's grab this here. My God. There's a guy decepado here. But there's a pile. There's a heap of garbage. I don't die. I don't like it. They make me, I don't want it. There's a room. I don't want, man. I don't want, I don't want. 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 Oi amigo, tudo bem? Então vou deixar isso terminar de usar Aqui não tem nada Aqui só tem uma mão, beleza Tá, vamos lá Aqui é essa elástica de segurança Precisa de um cartão Ô porcaria, onde é que eu vou conseguir um cartão? Tá aqui, amigo você tem um cartão? Aqui eu mostro a nota Aqui galera, quem quiser Tá aqui ó, pausa o vídeo E leia Parece que vou ter que entrar aqui onde o maluco entrou Não, tá trancado Bom, menos mal É bom que eu continue trancado, viu senhor Trancado também Tá Olha aqui Fique certeza que tem alguma coisa, mano Opa, tem alguma coisa por vir aqui Não tem nada não Tá aqui não tem nada também Ahn Tá aqui também não tem nada Pronto Ah tá aqui também não tem nada O que tem? Opa, o que tem? Tá aí ó, de novo, né? Vocês já sabem, não precisa nem falar Então Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Uma pilha Não tem nada Vambora então Ó, tem um cara ali Aquele cara ele vai se mexer Todo mundo sabe que ele vai se mexer Eu queria que tu não se mexesse, amigo Mas, né? Oi, parceiro Tudo bem com vocês? Pera, escrevi alguma coisa Esse aqui eu vou ler Porque é mais pequeno, né? Não tem tanto Palavra difícil Um monte de homens Dementes Assistindo um canal Fora do ar Eles parecem Eles parecem Com pacientes Eles sobreviveram Ao que aconteceu aqui Mas não tem ninguém em casa Claro que tem Olha os caras aqui Eles estão em casa, ué Mano, esse cara aqui Ele tem problema na cabeça, véi Mas tudo bem, senhor Não tô Não tô falando Pra você vir Pra você vir aqui Trás de mim, não, tá? É só tô falando Da boca prof Aqui O cajão de acesso Tá aqui Tenho certeza Aqui o cajão de acesso Não se mexe, senhor Não se mexe Agora tem que ir lá Naquela sala Tá, beleza Vamos lá Opa Mano, aquele cara Ele vai se mexer, velho Eu tô vendo que ele vai se mexer Na verdade eu sei, né? Que ele vai se mexer Eu falei que eu joguei o começo Então eu sei que ele vai se mexer Vou continuar assistindo, tá? Meu Deus, o cara Entrou dentro da porta Ai, senhor Peraí, senhor Peraí, senhor Peraí, senhor Beleza Aí Fecha essa merda E vamos lá Aqui Mexe, beleza Ah não Puta merda Eu vou fazer isso depois Eu não vou fazer isso depois O maldício grandão está me perseguindo Eu encontrei um arquivo de um paciente chamado Chris Walker Ex-policial militar Foi várias vezes no Afeganistão Muito do sangue deste lugar está em suas mãos Mas não todo sangue Cara, você tá vendo o cara bem na tua frente Ai, caramba Eu fiz merda Deixa da minha frente, filha da... Foge Ai, caramba Mas bom, galera Esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Compartilhe nas suas redes sociais E é isso Se quiserem Eu vou trazer a continuação Até zerar esse jogo Então é isso Um grande abraço E falou Falou Boa noite.